Oi pessoal, eu sou a Gabi Vieira e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, estou aqui com o Tio Luda. Oi, gente. E a gente vai fazer um vídeo muito legal, gente, que é 10 segundos para olhar e 10 segundos para desenhar. Hã? 10 segundos para olhar e 10 segundos para... Não, 10 minutos... Que susto, 10 segundos para fazer nada. É 10 segundos para olhar e 10 minutos para desenhar. A minha mãe vai colocar aqui dois... Quer dizer, vai ser um objeto de cada vez, mas ela vai colocar um objeto. A gente vai poder olhar para esse objeto por 10 segundos e depois 10 minutos para desenhar. E aí quem fizer o melhor desenho ganha? Isso, quem fizer o melhor desenho ganha. Então vamos começar. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal do Tio Lucas também e bora lá. Primeiro objeto, galera, esse aqui, ó. Tem que desenhar até os detalhes, né? Meu Deus! Tudinho! Vou deixar aqui. Tá? Vou deixar aqui para vocês. Meu Deus, meu Deus! Vou contar 10 segundos. Ah, tem que olhar, né, por 10 segundos. Deu! Ah, eu não lembro! Eu não lembro! Agora eu vou apertar aqui o cronômetro. Eu tenho que pegar as cores antes. E foi, galera! 10 minutinhos. Tá, eu não lembro de nada! E corre. Vou tentar, gente, vou tentar. Bom, temos 10 minutos, né? Ah, é, temos 10 minutos. Ah, você lembra a cor que era, Gabi? Não. Gente, devia ter pego enquanto tava olhando. Ter pego o quê? Os lápis? As cores, é. Olha, Tio Lucas, a gente vai fazer um desenhinho assim de... Ai, gente, eu acho que não sei. A Gabriel já tá pintando, gente. É, só assim mesmo. Pior que eu não lembro dos detalhes. Ai, gente, ela vai ficar me copiando aqui. Ela fala que não lembra os detalhes e o olho arregalado pro lado. Gente, o pior é que eu também... Eu não lembro. Eu sou o péssimo pra desenhar. Aham, eu. Ainda sem olhar? E eu já escondi a pelúcia. Os cochimelos, não é? É, tem ela. Quem ganhar ganha o negócio também? Quem ganha. Ai, eu não sabia! Deveria ter prestar mais atenção. Nossa, os detalhes. Tem uns detalhes ali que eu não tô lembrando. Eu não lembro também, só, né? Mas calma, eu vou... O quê? Nada. O que que ele fez? Nada. Olha aqui, gente, como tá ficando. Não deixa a Gabi olhar. Eu quero ver, eu não lembro, gente. Não, essa base eu sei, aí o resto eu vou olhar. Essa base é... Eu tô desenhando. Olha, Gabi, ela na cara dura, gente. Pode isso? Aqui não. Ai, meu Deus. Olha, o tio Lucas já fez até uma parede aqui. Olha, ela não consegue ver nada. Eu tô com medo. Tinha que ter aqui uma proteção, igual... Como chama? Tua telepatia. Tinha que ter. Vamos providenciar para o próximo. Vamos. Ai, eu preciso do preto. Cadê o preto? Ah, tá aqui, ó. Eu não peguei preto. Ai, de ver, eu pego. Eu não lembro quem que é o olho e a boca. Eu também não lembro. Ai, tinha a boca. Acho que sim, né? Bora, galera. O tempo tá correndo. Quantos minutos? Ah, ainda faltam sete. Ai, faltam sete minutos aí. Como é que era o formato da cabeça? Tinha nariz? Não, tinha alguma... Não, como é que era a orelha? Mas a cabeça era redonda? Ai... Eu não posso falar. Eu não lembro. Eu vou virar de costas e mostrar só para os inscritos. Aí vocês vão escrever nos comentários quem vocês acham que tá mais próximo. Olha só, galera. Esse aqui, ó. Pode olhar, galera. Pode olhar. Agora eu vou mostrar para vocês como que tá ficando. Esse é do tio Lucas. Gente, eu sou péssima de desenho, tá? Releve. Eu não consigo olhar nada. E esse é o da Gabi. Deixem aqui nos comentários quem você acha que vai ganhar. Não. Olha, gente, eu não vou nem falar tanto porque eu não lembro desse desenho. Eles tiveram 10 segundos para olhar. Gente, eu nem olhei 10 segundos. Eu também não, mas acho que no próximo... 5 minutos. E 10 minutos para desenhar. Eu vou ter que prestar mais atenção no próximo desenho. É, porque eu fiquei pegando as cores. É, então... Não, eu nem fui pegando as cores. É porque eu acho que eu tava assim, boiando. Não sei o que eu tava pensando. Tem que ficar atento nos 10 segundos, mas é difícil, né? Muito difícil. Não tem como, juro. E olha que eu imaginei que eu tinha pego um super fácil. Porque o próximo objeto eu até acho que é um pouco difícil. Ai! Meu Deus, Gabi! Eu tô arrasando. Ai, eu não consigo ver! Não, não vai. Deixa eu ver qual é a cor desse lápis. Ai, gente, eu peguei a cor errada, eu acho. Eu tô fazendo... Eu fiz muito grande. Eu tô trocando o menor. Gente, gente. As cores aqui, tá tudo errado. Corre, Gabi! O tempo tá lá, hein? Não consegue, eu faço agora. Calma aí, deixa eu pensar. Meu Deus, Gabi! O que é esse risco aqui, verde? Ah, não vou falar! Calma aí. Ela não precisa respirar nada, do Lucas, gente. Será que era isso? Que bom, hein? Porque senão... Não, tem ruim pra mim. Quem será que vai ganhar esse Squishmallow super fofo? Eu vou tentar fazer todos os detalhes, mas eu não sei se vai dar certo. Eu acho que eu tô esquecendo a boca. Corre, Gabi! Não, tá. O corpo eu já terminei. Tá tomando forma esse desenho, hein? Não, mas agora tem que... Calma aí, deixa eu ver. Gente, eu não lembro. Gente, pior é que eu tô achando que eu tô esquecendo alguma coisa. Corre, gente, três minutinhos. Vocês tiveram dez segundos pra olhar. Esse é um jogo de desafio de memória. E agora é dez minutos pra desenhar. É muitos minutos pra desenhar, mas foi muito pouco pra olhar, né? Sim. E ver se é mais segundos pra olhar. Mas se for parar pra pensar, dez minutos pra desenhar também é pouco tempo. É, pra fazer... É verdade. Pra todos os detalhes do desenho é pouco tempo. Gente, que isso? Não, eu tô fazendo... Não, eu tô fazendo... Tá bonito, tá bonito. Tá ficando parecida? O Lucas também, tá. E o meu? Sim, o teu também. Ah, tá. Eu vou mostrar só pra galera. De novo, dá um negócio? Esse aqui é o desenho do tio Lucas. E esse aqui é o desenho da Gabi. E agora vocês vão ver... Esse aqui é o original. O que vocês acham, hein? Muito like se vocês acham que o tio Lucas vai levar essa. E muito like vocês acham que eu vou ganhar também, né, gente? Eu preciso desse risco chumelo, eu não tenho. E eu preciso continuar com ele. Ele tá novinho, hein? Tá novo, tá até com a etiqueta. Tá novo, tá até com a etiqueta, aham. Ai, meu Deus! Acho que eu fiz tudo errado. Não sei de nada. Não é assim, eu acho. Eu acho que não é assim. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que a Gabriela esqueceu. Acho que tinha alguma coisa assim, eu acho. Igual de gato? Não, era tipo um risco de guerra, eu acho. Não lembro. Um minuto! O quê? Galera, agora é a hora dos detalhes. Ai, não. E corre, corre que vai. Gente, assim, eu não sei, eu usei todas essas cores. Ah, eu acho que as cores eu peguei igual, agora o desenho eu acho que o bisdo derraga. Eu não lembro! Mas acho que é isso, gente. Vai ficar assim. 40 segundinhos, hein, amei. Não tem o que mudar agora, né? Não quer lembrar de mais nada. Não, não sei, eu não consigo ver. 20 segundos! Ai, meu Deus! Eu já terminei, então tô tranquila, gente. Podia passar mais rápido esse tempo. Pros detalhes? Não, que daí o Lucas vai demorar pra desenhar, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... E acabou! Acabou. Que agonia. Eu vou colocar aqui, hein? Foi difícil? Muito! Ai, esqueci o negócio. Ai, eu fiz um negócio que não tem. O que vocês acham? Fizeram igual? Não. Não? Era assim. É? Gente, o meu faltou um pequeno detalhezinho. Ah, o tio Lucas. Olha lá, galera. O meu ficou muito estranho. Ai, não sei, gente. O que vocês acham? Quem chegou mais próximo? Olha a orelha. Ele tá muito igual, olha a minha. Olha a da Gabi fez orelha marrom. Não, e a Gabi fez os bigode aqui, olha, gatinho. Não, é que eu não sei, eu nunca ouvi. Gente, o meu faltou só a boquinha. É. Ah, não, mas eu fiz aqui, ó. Olha ali. Ai, gente, agora vocês vão decidir. Ai, gente, o que vocês acham? Olha lá. Olha, gente, olhando daqui, realmente não tem muito o que dizer. É o do tio Lucas. Olha! Não tinha muito. É porque eu jurava que ele tava ficando muito bom. Não tem nem como eu puxar o pensaco. Eu fiz os pelinhos, fiz a orelha dessa cor. Eu jurava que a orelha era marrom. Bora pro próximo? Galera, então agora segunda rodada. Dez segundos para olhar e dez minutos para desenhar. Um, dois, três. Valendo. Objeto na mesa. O quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foi! Relógio correndo, valendo! Muita cor! Ixi! Perdeu aí? Gente, não podia ser o senhor batata comendo detalhes. Você tem dez minutos para desenhar. Tá, calma. Meu Deus, eu fui errada. Olha isso, gente. Essa carinha da Gabriela, mãe que a mãe já sabe, entrou no desespero. Sim, eu vou ter que levar outra folha. Ela vai trocando as folhas e os minutos vão correndo. Olha o tio Lucas aqui, gente. Olha, eu acho que eu vou fazer algo parecido, porque eu não lembro do rosto. Ah, eu acho que eu lembro um pouco do rosto. Eu vou mostrar para os inscritos. Não, mostra pra gente. Pra vocês, não. Este é o desenho. Agora vocês deixem nos comentários quem vocês acham que tá mais próximo. O tio Lucas. Calma, que meu tá no começo ainda. É, meu também. É no comecinho, mas já saiu um esboço. A Gabriela só tá trocando folha. Sim, não, mas agora... E esse é o da Gabriela. Eu já fiz aqui a base do meu. Sete minutos, hein? Será que eu não sou boa de desenhar? Então, assim... E a memória? Pra gravar as cores, né? Devo dizer que eu não sabia que a minha memória era tão horrível. Eu vou fazer o detalhe, porque conta também, né? Quem chegar mais parecido do objeto, leva. Gente, é muito difícil. É muito difícil. E esse objeto tá muito mais difícil que o primeiro. E olha que o primeiro... Eu até tinha reparado se tinha algum detalhe nisso daqui. Gente, tem boca o negócio. Meu Deus do céu. Ah, não, gente! Eu vou fazer assim com a mão. Ela acha que eu tô copiando o do dela. Não tá copiando, gente. Eu sou desenhista. Quero ver quem é que vai levar essa, hein? Eu acho que eu vou fazer um desenho um pouco mais assim... Uma versão mais contemporânea. Cinco minutos, hein, galera? Por quê? Ai, eu fiz errado! Eu não acredito. Eu não vou trocar agora de parede. O desenho da Gabiela. Não, mano. E o desenho do tio Lucas. Gente, fala sério, hein? Eu acho que tá super parecido, porque assim... Tá, agora acho que é isso, gente. Te abraço. Terminou já, Gabi? Não. Tô nem na metade, hein? Quatro minutinhos, hein? Quem será que vai levar pra casa? Agora estamos na metade do caminho. Eu vou mostrar só pros inscritos. Eu vou ficar de olho. O objeto original. Galera, esse aqui, ó. Quem será que vai levar essa fofurinha para casa? Quem vocês acham que tá mais próximo disso? A Gabi? Gente, sério, o rosto eu não lembro. Ou o tio Lucas? O que vocês acham? Três minutinhos, galera. Acabou, Gabi? Acho que não, gente. Tá acabando o tempo. Ai, que desespero. Ai, eu acho que é isso. O tio Lucas já está nos finalmentes ali. A Gabi voltou a pensar se sobrou o fofo do detalhe. Não, agora eu tô fazendo o desenho. Era só o esboço. Ah, tá. Aquele lá era o esboço. É, mas eu vou ter que fazer em cima. E eu acho que é isso. O que vocês acharam, gente? Eu acho que ficou muito parecido. Dois minutinhos. Eu vou colocar minhas cores aqui, ó. Porque eu já terminei. O tio Lucas está quase. Eu vou só lembrar. E depois vocês vão ver o que faltou. Ou qual foi a cor que vocês usaram errado. A galerinha de casa já sabe qual é. E já sabe o que faltou. Ai, meu Deus. Meu Deus, um minuto e meio. Dez segundos para olhar o objeto. E dez minutos para desenhar. Eu precisava de uma cor mais. Quem vocês acham que vai levar esse segundo objeto pra casa? Eu acho que é isso. Tem, né? Um minutinho, hein? Quarenta segundos, hein? Calma que eu tô fazendo os últimos minutos, cara. E vai acabar. É isso. A Gabriela foi e voltou já umas duzentas vezes, né, Gabi? Sim, é porque eu não lembro. Trinta segundos. Tá, é isso. Olha o do tio Lucas. E eu acho que nesse segundo objeto eu vou aproveitar que o Jean está aqui e o Jean vai voltar. Jean? Ah, não. Não vale dar a dica, porque ele vai puxar o saco pra Gabi. Ai, Jean. Eles tiveram dez segundos para olhar o objeto e dez minutos para desenhar. Só dez segundos pra olhar, Jean. Acabou o tempo. Jean, o objeto era esse aqui, ó. Tá vendo? Meu Deus, eu esqueci de um detalhe. Ah, eu fiz o olho tudo errado. Nossa. Eu fiz tudo errado. Não, mas... Então, Jean, olha só. O desenho do tio Lucas. Não, o Jean não vale. O desenho da Gabi. O que vocês acham, gente? Ai, eu não acredito. Nossa, até que enfim o Jean não tá puxando o saco das outras pessoas. Ó, ganhei esse aqui também, Jean, olha. Jean, o tio Lucas acertou os dois. Olha, olha. Ai, gente, eu amei. Mostra o teu outro, Gabi, pro dia eu ver. Olha o meu, olha aqui que lindo. Olha. Parece um gato. Ai, eu amei, gente. Que incessões, ó. Ai, gente. Ou seja, ganhei o desafio hoje, não é mesmo? É, ganhei de dois a zero, porque eu acertei e não ganhei nada, né, gente? Mas, então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Beijo.